Oh, não, não, não Não, 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 não Descobrir todos os sete mares E navegar, eu quero E se me leva, eu vou, eu vou E se me leva, eu vou, eu vou, eu vou Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos no farol Oh, não, não, não E os recífios lá de cima Me avisam do perigo de enxergar Bangra, dois, seis e Ipanema O Irasema e Itamaracá Você não conhece essa música? Nossa, Tchimaya, Tchimaya Tudo seguro, o céu me sente Meus braços abertos Vem, vem, vem Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Assim, 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 assim Descobrir todos os sete mares E navegar, eu quero sim E como é que tá? Tudo bem? Oh, não, não, não Oh, não, não, não Paz, amor, muita saúde, tá? Sempre melhor Muito obrigado Muito bom Boa tarde Boa tarde Começando mais um Sempre Melhor Aqui na Rede Mais Família A TV do Bem Hoje a gente tem aqui Esse musical maravilhoso Com ele, Ítalo Souza E a sua banda maravilhosa Sejam bem-vindos, meninos Isso aí, muito obrigado Valeu pela recepção mesmo Valeu pelo convite Tamo aí Pironi na guitarra Do lado esquerdo Do lado direito Léo Prats nos baixos Por último, mas não menos importante Maciel na bateria A bateria é importantíssima A gente sempre deixa ela fruta Mas ela é muito importante Né, Bruninho? Pois é, vocês estão Daquele jeito que a gente gosta, né, Babi? Com certeza Com muita música Eu, se não tiver música no meu dia O meu dia não é o mesmo É, né? Eu já acordo também Já coloco alguma coisa Aquele dia que eu tô mais pra baixo Já solta a música Então vamos fazer assim Pra gente animar você Que tá aí do outro lado Vamos de música Mais uma? Vamos de música Essa música aqui Essa música aqui é de minha autoria, tá? A gente ficou lançando um CD aí mês que vem E essa tá nesse CD O nome dela é Infinito Essa música diz que a gente pode ser o que a gente quiser ser Basta acreditar Se eu imaginar me tornar infinito Se que a chuva vai passar Acredito em mim São cortes em gole, sobe, envolve Eu quero o melhor pra você Mas não sou tão forte Às vezes sem norte Esperando amanhecer Mas sei que a dor Basta sentir amor Basta pra mim Somos todos infinitos, tá? Pra quem a gente ama Infinito É Se eu imaginar me tornar infinito Eu sei que a chuva vai passar Acredito em mim Se eu imaginar me tornar infinito Eu sei que a chuva vai passar Acredito em mim São cortes em gole, sobe, envolve Eu quero o melhor pra você Mas não sou tão forte Às vezes sem norte Esperando amanhecer Mas sei que a dor Basta Sentir amor Basta pra mim Mas sei que a dor Passa Sentir amor Basta pra mim Mas que letra linda, né? Nossa, demais A dor passa e o amor basta Exatamente E todos nós somos infinitos pra alguém Pelo menos pra nossa mãe a gente é Não é? E é aquele negócio de você acreditar, né? A gente colocar fé nas coisas É verdade Se a gente acreditar Se a gente acreditar todos nós somos, né? O que a gente quiser Basta acreditar E é isso que essa música diz Que é Fazendo uma metáfora, tá? Nem cê sabe, eu sei Se eu faço Eu faço parte de nós dois Eu tenho que te ter aqui Contando cada centavo pra ter o real Depois um brinde a minha Eu sorri Se tá ruim Fala pra mim Que eu te trago se tiver afim Tento no teto Armar uma rede Porque my heart, baby Eu só quero você Só você Eu só quero você Só você Eu só quero você Qual você? Eu vou tirar Tiro, pego lá na geladeira E noite feita perfeita Letra que eu fiz pra ti Pra te fazer Lembra de mim Tiro, pego lá na geladeira Pra noite feita perfeita Letra que eu fiz pra ti Pra te fazer Lembra de mim Lembra de que Eu faço parte de nós dois Eu tenho que te ter aqui Contando cada centavo pra ter o real Depois um brinde a minha Eu sorri Se tá ruim Pode falar pra mim Que eu te trago se tiver afim Eu tento no teto Armar uma rede Porque my heart, baby E eu só quero você Esse aí Eu vou começar depois, né? E eu só quero você Só você Eu vou tirar, hein? Tiro, pego lá na geladeira E a noite feita perfeita Letra que eu fiz pra ti Pra te fazer Lembra de mim Tiro, pego lá na geladeira E a noite feita perfeita Letra que eu fiz pra ti Pra te fazer Lembra de mim Lembra de mim Lembra de que Ei, cê sabe eu sei Ei, cê sabe eu sei Cê sabe eu sei Cê sabe eu sei Eu não sei se vem de Deus O céu ficar azul O céu ficar azul Entre o mar e o entardecer Água marinha, vá lá na maresia Buscar ali os cheiros de azul Essa cor não sai de mim Então bate pica-pé É a sangue de ei Até o sol nascer Amarelinho, queimando uma sim Sedim, sedim, sedinho Então corre, vai dizer pro meu benzinho Dizer assim, o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Se vem de Deus, o céu ficar azul Entre o mar e o entardecer Água marinha, vá lá na maresia Buscar ali os cheiros de azul Essa cor não sai de mim Então bate pica-pé É a sangue de ei Até o sol nascer Amarelinho, queimando uma sim Sedim, sedim, sedinho Então corre, vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim, o amor é azulzinho Com dizer assim, o amor é azulzinho Dizer assim, o amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus, mandalo um.... Então vai, vai dizer pro meu benzinho O dizer assim, o amor é azulzinho O amor é azulzinho Que o amor é azulzinho Que o amor é azulzinho Delícia demais essa música. Tem um tributo que fizeram para o Djavan, que eles fizeram todas as músicas dele em versão reggae. Ele fez um álbum também, um álbum em reggae também. Por isso acho que é do tributo reggae. Nossa, muito legal. Chama-lhe Djah, D-J-A-H, Djavan, é muito legal. E a Fernanda canta essa música, ela faz essa da azulzinho também, ela faz todo o jeitinho dela, então muito legal, muito top. Essa música é demais, na praia. As maiores referências brasileiras, além do Djavan. Além do Djavan, Tim Maia, Total, Seu Jorge, Jorge Menjor também. Amo Jorge Menjor, swing nacional e tal. E eu também tenho uma referência que é de adolescente, que toda a minha vida seguiu comigo, que é o Chorão do Tia Libral. Foi o primordial, assim, que me girou a chavinha na minha cabeça, assim, de falar, pô, é isso que eu quero. Você canta desde quando? Eu canto. Com oito anos de idade ganhei meu primeiro violão, com dez anos já tinha escrito minha primeira musiquinha já, falando de nada com nada, né, obviamente, mas eu fiz, né. Plantei a sementinha e desde então não parei, desde os dezesseis, vivo de música, enfim. Muito legal, adorei, tô com inveja da sua tatuagem aqui, acho que eu vou fazer uma aqui também. Porque eu canto também, né, mas eu gostei dessa tatuagem aqui, dói muito. Eu quero saber se você tem uma, é um Bruno e Marroni, né, dói muito fazer tatuagem aqui, não? Cara, o tatuador, meu tatuador, ele sempre fala que eu sou meio ousado, né, meu irmão, porque... Você não sente dor nada. Ah, eu vou lá e... E dorme, na hora que ele tá fazendo. É que também é muito rápido, né? É rapidinho, pequenininho. Por dez minutinhos eu já tava pronto, então, foi bem normal pra mim. Cê, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais que nada, o samba comum é esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final, você não vai querer que eu chegue no final. Ah, eu sou ninguém. E aí Yepать Tchau, tchau, o Bei. O Bei. Vem comigo assim, eu faço e responde Oba, 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 vocês Oba, 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 ok E oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba É lá, 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 lá Não sei se é tão normal sentir saudade assim Do que ainda nem vivi Eu sei que vai ser Diferente Que diferente a gente é A gente é Eu vou improvisar Um, dois, cê vai Só nós, ações, lençóis Se molhou É tão bom te ter por perto Se você me chamar eu vou É a voz, minha voz sinal Escutou Que eu sou maluqueiro apaixonado Baseado em fatos reais Propaguei amor Propaguei amor Propaguei amor Propaguei amor Vou no limite da insanidade Ainda tá cedo pra parar E quem pode me dizer que é tarde Pra mim não vai dar não Não vai dar não É linda Mulher, menina Vai me esperar Na véspera Pra ver a família Uma mina Se não se encontra em qualquer esquina Então faça suas malas E venha pra minha Casa É feita Dada Se tem uma parada que envolve Eu tenho uma reparada forte Cada hora legal Tipo o Charlie Brown Ela tem a área inefável Ache a céu Mas eu sei que vai ser Diferente Um, dois, cê vai Diferente a gente Só nós Açóis Lençóis Simulou É tão bom te ter por perto Se você me chamar eu É a voz Minha voz Sinal Escutou Eu sou maluqueiro Apaixonado Baseado em fatos reais Propaguei Amor Yeah Que bom Demais, menino do céu Valeu Onde é que cê estava escondido? Por aí Menino, que bom Essa tá no meu CD Essa tá no meu CD Você tem Spotify, tá tudo lá A gente pode te achar Então, mês que vem Tem algumas coisas lá Você acha Arroba Oficial Ítalo Souza Você acha tudo Jogando Bebouro aparece Mas mês que vem A gente vai estar lançando CD aí A partir disso Vamos estar fazendo um circuito de shows Aí pela cidade de São Paulo Em Casa de Culturas E é isso aí Quantas faixas vão ser? São sete faixas Simulizando arco-íris, né? Vai dar pra curtir bastante Ah, legal Porque é arco-íris o nome? O nome do disco é É esse mesmo Que legal Então a gente vai estar na expectativa já Pra esperar o dia das datas de lançamento Pra gente baixar Já ficar escutando lá o Ítalo e a galera Vamos apresentar agora oficialmente os meninos? Sim, sim, com certeza Vamos, então vamos lá Vamos bem devagarzinho Pra mostrar ele bem bonitinho Pra quem tá lá em casa Olá, olá Temos ele mesmo Como é que é o seu nome, cara? Victor Pironi Prazer, gente Prazer estar aqui, viu? Prazer, Victor Então, isso é cabuloso Toca há quanto tempo já, Victor? Essa guitarra bonita e rosa Adorei Treze anos já Ah Pouca coisa, né? Mas todo mundo é muito novo aqui, gente Muito novo Do lado direito da coisa aqui Temos ele na Baixaria Bruta Como que é teu nome, meu querido? Salve, aqui é Léo Prats Que olho, hein, meu bem? Obrigado Olha, passou na fila ali Roubou tudo pra ele E aqui na Batera? Batera é o último, mas não menos importante Como é que é teu nome, meu querido? Salve, salve, Silvio Maciel Não tem apelido? Maciel Ah, porque Batera tem, né? Então, Maciel E essa bateria aí bem reduzidinha, legal, né? Faz um barulho o negócio, né? Aí dá pra levar pra tudo quanto é lugar É bacana Porque quem toca a bateria sofre, né? Por isso que eu falo Eu vou tocar gaita Que é só levar no bolso Mentira, eu não toco nada, não Mas muito bom E Ítalo, né? Ítalo Sousa Tamo aí Eu pensei que fica difícil fazer Essa música agora que você fez Autoral também, né? Autoral, tá Você acompanha sozinho? Eu acompanho sozinho Muito top Muito legal Inclusive, gostaria de dizer aqui Aproveitar o espaço Que risotinho gostoso Que risotinho gostoso Vocês comeram? Demais A gente comeu risoto Comeu um bolo Um pão de queijo ali Comeu tudo Eu sinto meio o algodão agora Mas tá gostoso Muito obrigado Mas você tá suando já Queimou já a caloria Não é? Entrega, né? Então tá Quero saber se tem agenda de show já Ou ainda não Vocês estão numa nova Mas são show privados Então não dá pra chamar as pessoas Pro show privado Se não os contratantes vão Só pros VIPs Mas assim É que nem eu falei Vou lançar o disco agora Mês que vem Aí a gente vai fazer um circuito Pelas Casas de Cultura de São Paulo Com essa formação aqui Com essa banda E aí vai estar aberto pra todo mundo E vai estar tudo na lenda De as redes sociais também Qual que é o contato? Faça pra gente Arroba Oficial Ítalo Sousa Lá na primeira história Vocês vão encontrar Essa guia pesada A gente já segue todo mundo Valeu Já participou Vamos cantar mais uma pra gente? Com certeza Pode ser? Seis vezes, miss Então, menino Não deu chance pra ninguém Pra ninguém Eu não fui nem meia vez Quanto mais seis Pouquinho Pouquinho Vamos cantar pra gente aqui, então Obrigado, mãe Só de sol E parabéns pelo trabalho de vocês, tá, meninas? Obrigada Beijo demais Aí, seu Jorge Sou seu fã, Bretão Cheguei na primeira história Eu tive razão Eu posso falar Que não foi legal Não foi o bem Mas que vontade de chorar Dói Dói Só de pensar que ela não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de partida Eu vou dar sequência na minha vida Fim de bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou, vai ser melhor Demorou, vai ser melhor Vem É que eu tive razão Eu posso falar Que não foi legal Não pegou o bem Mas que vontade de chorar Dói 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 Só de pensar que ela não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de partida Eu vou dar sequência na minha vida Que de bobeira que eu não estou Você sabe como é que é Eu Tu é grande, hein, cara? Mas poderei voltar Quando você quiser O que demorou, vai ser melhor O que demorou, vai ser melhor O que demorou, vai ser melhor Demorou vai ser melhor Muito humilhação Não que isso seja Não, mas a voz dele É, desobressagem O cara canta Tchau gente Volta aqui Vai, se redime agora Não, tá tudo certo Muito obrigado pelo convite de vocês Pela recepção calorosa De verdade, muita energia boa das suas pessoas De todas as pessoas presentes É muito bom, a gente sente isso de longe De sexta-feira a gente gosta sempre de trazer esse ambiente aqui Pra fazer uma coisa bem gostosa Bem acolhedora E sempre trazer o pessoal muito bacana As meninas maravilhosas Deixa eu agradecer o pessoal da Rush Hoje mais uma vez aqui com esse look Bem maravilhoso Estou bem discreta, né Vou ali comprar um pão na padaria Colocar uma sainha básica Essa saia é bonita, né gente Olha no vídeo, fica bonito esse negócio aqui Gostei Estou embrulhada pra presente Está vendo? Estou embrulhada pra presente E agradecer também O Alê O nosso querido Alê Da Modas Nita Calçados Com esse sapatinho Lindo Que ele mandou pra mim Coloquei até uma tornozeleira chique Pra dar mais valorizada No seu sapato Viu, Alê? Ó Tô chique, né? Pois é, Babi É a sua cara, gente Agora posso dar uma dica pro pessoal de casa? Deve Gente, final de semana chegando Mês de férias Mês de festa junina Tá rolando festa junina Lá no circo do Patati Patatá Sábado e domingo Lá no shopping Do Tatuapé Eu vi esse circo sempre Meu vô, ele metiu louco pra mim Ele falava Não, vou te levar Ah, vô Como assim, vô? Agora o meu está crescendo Agora vai ter que ter filho pra poder levar É, agora eu posso ir sozinho É isso aí Bom, olha Deixa eu colar aqui do lado do meu amigo Vem cá Vem cá, Babi Mais uma vez Com a gente Isso aqui, meu amigo Obrigada Eu te agradeço, gente Sempre um prazer Pela presença aqui, Lúcia Renatinho, hoje está contundido Vamos dar um beijo Renatão, melhoras, meu amigo Você recupere Que a semana que vem Você tem que voltar Não, a gente foi gravar Vamos mais pra cá um pouquinho, amigo A gente foi gravar Uma aventura Uma aventura Uma aventura Criança e criança A gente foi no jump Na primeira pulada Que o seu Renato pulou O que aconteceu? Saiu aqui, ó Com artrite, artrose Gritou tudo ali Cabelo de roda, bengala Foi tudo isso Agora vamos relembrar Só uma coisinha de ontem Rapidinho, antes da gente terminar O nosso programa ontem Meu Deus Nem me falha Gente, todo mundo falou Recebi muitos elogios Muitas mensagens O pessoal falou Que foi muito divertido Eu me diverti demais Não, a gente se divertiu demais Quem estava em casa também Se divertiu Ontem foi diferenciado Foi muito legal O Bruno beijou duas aqui Num programa só Gente, que isso Saiu casado Se você estiver me assistindo, meu amor Vilma, estou te esperando Tá, gata? Sou o coração dela Gente, é isso aí Segunda-feira a gente está de volta Espero vocês a partir das 15 horas Tá bom? Meninas, vem pra cá Coladinho com a gente Aqui, ó Fica do ladinho do Bruno aqui Vem cá Meninos, obrigada mais uma vez Valeu Até a próxima Você viu que chique Chique, né? Eu achei elegante demais É Tá pensando E é Miss, né? Só faltou aqui, ó Canta pra gente Canta, querida Obrigada Valeu, valeu Valeu Máximo respeito Satisfação total Sempre melhor Sempre melhor Eu vou abraçar vocês todos Obrigada Valeu demais, tá? Valeu Muito obrigado, gozão Satisfação total Valeu, querida Parabéns Muito obrigado Gratidão Valeu pra nós Entendeu? Aí, chega aí Faz amor Muita saúde Ei Ei Vocês conhecem assim, ó Pai e mãe Ouro de mina Vou ensinar pra assim, ó Coração Vem Desejo de sina Tudo mais Ei Pura rocina Já Ei Tocarei seu nome Pra poder falar Lá de amor Minha princesa As nunca Da natureza Tudo mais Pura beleza Já Já É a luz de um grande prazer É irremediável Leão E quando o grito do prazer É açoitar o ar Reveio Chega aí, vai O luar Estrelar No mar O sol e o dom Quis-se Quis-se a um dia Apulhar Desse fronte Brilhar Lapidar O sonho Até gerar o som Como querer Caetano Como querer Caetanear E o que há de bom Cês tão felizes, aí Como é que é? Paz, amor E da saúde Sempre melhor Sem estar com as pessoas que você gosta Tá? Aí Quero vir na palma da mão Palma da mão assim, ó Vem Pai, mãe Ouro de mina Coração Desse de cima Tudo mais Pura rotina E a luz de um grande prazer É irremediável Quando o grito do prazer É açoitar o ar Reveio O luar E selar No mar O sol e o dom Que sabe Um dia A fúria Desse Pronto Brilhar Lapidar O sonho Até gerar o som Como querer Caetano E o que há de bom Muito obrigado Arroba oficial Ítalo Souza Lá vocês encontram essa giga pesada Do Primeiro Stories Nunca desista dos seus sonhos Que nada na vida é tão nosso Quanto os nossos sonhos são O amanhã é uma incerteza Mas hoje é uma dádiva Então seja você mesmo Valeu Muito obrigado E o que há de bom Ê É o que há de bom